O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2024 acabou e quem investe em Previdência Privada teve um benefício fiscal de até 12%. Perdeu essa oportunidade? Então eu vou te explicar como garantir essa dedução do Imposto de Renda na sua próxima declaração. Para começar, a Previdência Privada é uma aplicação voltada para o médio e longo prazo e indicada para qualquer tipo de investidor, do mais conservador até o mais arrojado, porque pode ter aplicações em renda fixa, renda variável, entre outras. Além disso, ela não funciona só para a aposentadoria, mas sim como uma reserva financeira para diversos objetivos de vida. Os planos de Previdência Privada têm duas modalidades, VGBL e PGBL. O VGBL é indicado para quem faz a Declaração Simplificada do Imposto de Renda. Já o PGBL é para quem faz a Declaração Completa e é essa modalidade que permite uma dedução de até 12% da renda bruta tributável. Vamos a um exemplo. Se você receber R$ 100 mil em rendimentos tributáveis durante o ano, poderá investir até 12% deste valor em um PGBL, ou seja, R$ 12 mil, e abater esse valor da sua base de cálculo do Imposto de Renda. Assim, o Imposto de Renda devido será calculado em cima de um valor reduzido de R$ 88 mil, no caso desse exemplo. E o Imposto de Renda a ser recolhido será menor. Vale lembrar que no caso do PGBL, você pagará o imposto somente no momento do resgate e sobre o montante geral, não apenas na rentabilidade. Além do benefício fiscal do Imposto de Renda e de funcionar como uma reserva de emergência, a Previdência Privada tem mais uma série de benefícios, como não entrar no inventário, poder ter contribuições mensais ou aporte único e não possuir comicotas. E aqui no BTG Pactual, temos planos acessíveis com opções para todos os bolsos. Quer aprender mais? Então clique no link da descrição e aproveite!